Olha que seu bonito gente, ei céuzão de céu do nosso Brasil, essa cor linda demais hein Muito chique, olha isso Ei, cor linda, Deus é perfeito com sua natureza hein Olha que espetáculo, que pôr o sol mais lindo do mundo Como Deus é perfeito com suas criaturas Lindo demais, muito lindo mesmo hein Só Deus vem pra dar, fazer essa obra de arte Só aqui gente, meu canal, vocês vão ver isso aqui, só nas minhas plataformas, olha aí, coisa linda Aí sim hein, aí eu dou valor um céu lindo desse aqui Olha Esse aqui eu vou falar pra você hein, esse aqui tá espetacular mesmo, coisa linda, linda, linda Olha que coisa linda, perfeita